Não podem entrar! Saia da frente, senão me tiro daí a força! Vivete, é um caso urgente! O bem da cidade está em jogo! Pois muito bem, entrem! Mas não perturbem o trabalho desse homem que carrega a cidade nas costas! Ah, nada mais! Que maneira mais confortável de carregar a cidade nas costas! É roncando! Vocês se interromperam a minha leitura! Ivete, como é que você permite que entrem no meu gabinete sem me avisar? Senhor prefeito, vimos denunciar um caso que atenta contra a ordem pública. O que foi que eu fiz? Todos nós sabemos que o senhor sempre atenta contra a ordem pública, mas dessa vez o senhor não é o culpado. É a viúvinha! Está vendendo chocolates praticamente na frente da minha fábrica! É uma afronta! Sim, eles podem começar até a falar mal da cidade se os bombons não forem bons. Ventura poderá deixar de ser a pátria dos bombons. A pátria dos bombons! A pátria dos bombons! Ventura! A pátria dos bombons! Eu gostei, Sebastião. Ivete, anote. Vamos usar na minha campanha eleitoral. Mas nós vamos conversar com o delegado e vamos expulsar a viúvinha. Não pode, doutor delegado! Eu vou estourar de tanto rir. Então fale! Que denúncias colocou naquela carta? Não digo, não digo. Não, não! Acho bom falar! Senão vai rir tanto que seu queixo vai acabar caindo! Eu só deixo aqui. Eu falo, eu falo! Eu não vou mais me soltar! Eu solto! Mas se tentar fugir... Ah! Te penduro naquele lustre. Papai, ele não será tonto a ponto de fugir? Pois muito bem, soldado Peixoto. Eu quero saber de tudo! Tchim, tchim por tchim, tchim! Senhor delegado! Senhor delegado! A cidade está empolvorosa! O que há? O que há? A viúvinha está fabricando e vendendo chocolates! Praticamente na porta da fábrica! Sim! Está ameaçando a fama de Ventura como a pátria dos bombons! Essa era minha, né? Agora é minha! Eu fico grato! Tchim, tchim! Senhor delegado, agora vá prender a viúvinha e seus asseclas! Lamento, mas não posso! Não pode! Papai, tem que resolver um assunto particular! Papai! O soldado Peixoto fugiu! Fugiu! Eu pego o verme! Eu pego o verme! Eu pego o verme! Pega, papai! Pega, papai! Pega aqui! Pega aqui! Mas eu descubro onde ele foi! Ah, eu descubro! O delegado recebeu uma carta do gabinete do secretário de Segurança Pública! Ele está sendo investigado! Ora, mas que ótima notícia! Então a denúncia deu certo mesmo! É, mas agora vem a péssima notícia! Ele quer me dependurar pelos pés no lustre da delegacia! Fique aqui essa noite, soldado! Você vai dormir no tapete! Amanhã nós falaremos com o delegado! Mas não se preocupe, ele não poderá mover uma palha contra você! Bom, então será muito pior! Doutor advogado, o senhor tem sido tão bom comigo! Quando eu for delegado, pode contar comigo! Eu faço tudo isso porque você disse a verdade pra mim e pro Danilo, soldado! Agora eles estão... estão felizes de novo!